Ei, vem montar comigo um bolo. A massa é de baunilha e o recheio escolhido pelo cliente foi leite ninho e beijinho. Eu fiz a pré-camada do bolo, depois eu joguei o chantilly já hidratado pra poder fazer aquela cobertura e alisar. Eu espatulo primeiro de baixo pra cima pra poder tirar os excessos de bolha de ar. Vou fazendo a espatulagem, faço esse movimento pra poder tirar as bolhas de ar. Depois eu vou pegar a minha espátula, alisar e depois eu vou vir com a espátula de texturização e passar em volta do bolo. Não deu pra mim gravar porque no meio termo eu tive que fazer uns mini hambúrgueres que também estavam na hora de poder entregar antes desse bolo. Aí não deu pra mim continuar a gravação. Esses mini hambúrgueres são todos artesanais, o bife é caseirinho, o pão também é caseirinho. Em breve eu vou mandar a receita aqui pra vocês verem o passo a passo do mini hambúrguinho. Eu usei a bobina pra poder jogar a cor preta e usei a cor bronze também. O tema do bolo foi do Harry Potter. Finalizei com um pouquinho de glitter, usei umas bolinhas embaixo pra dar um acabamento bonito e coloquei o tope do Harry Potter, da Hermione e do Rony. E aí gente, o que vocês acharam do meu vídeo? Gostaram? Se gostou, curte. Não esquece de me seguir e comentar o que vocês acharam. Quem aí é super fã do Harry Potter? Não esquece de me seguir eversei com isso.